Lendo esse livro, antes de ler, eu comentei com o Tiago que eu queria fazer um episódio sobre o Psicologia Financeira e ele falou, cara, você vai gostar desse livro. Pra mim, o Morgan Housel, que é o autor, inclusive está na plataforma Finglass, ele é o novo Robert Kiyosaki. O livro dele vai ser tão famoso quanto o Pai Rico, Pai Pobre. Porque tem essa mesma pegada. É um livro muito mais sobre a importância de se investir o dinheiro ao longo do tempo do que sobre como você fazer isso. Apesar de, no final, ele falar como que ele faz, deixando muito claro que ele não acha que porque ele faz dessa maneira é a melhor forma, é a que mais funciona pra ele. Mas eu gostei bastante. Tem a minha opinião, Leandro? Eu vou sacrificar minha reputação aqui e falar que eu acho que é até melhor do que o Pai Rico, Pai Pobre. Porque o Pai Rico, Pai Pobre é muito bom pra quem é muito iniciante. Mas o Psicologia Financeira, ele vai mais a fundo em vários temas e o Storytelling dele é muito bom. Que é uma coisa que eu acho que talvez ele supere o Pai Rico, Pai Pobre. E eu acho que ele até pega um investidor intermediário. Eu tenho algumas histórias, alguns viés ali que, às vezes, a pessoa até sabe, mas quando você coloca isso numa metáfora, alguma coisa do gênero, facilita muito de você consolidar aquele conhecimento na sua cabeça. Bom, e uma coisa interessante também é que, apesar de ser um livro que você imagina que, assim, ele vai... Depois que você começa a ler, você começa a entender, né? Que ele vai ter várias histórias e tudo. Só que, cara, ele é mais do que um livro de psicologia mesmo, assim. Tipo, ele consegue... Basicamente, a tese do livro é pegar histórias de pessoas que viveram ao longo da história e depois ele relativiza tudo. Então, o livro, ele fala o seguinte. Quanto mais você olha pro passado, menor é a confiança que você pode ter sobre a informação que você tá analisando de fato. Porque você tá afastando sobre as circunstâncias de como é hoje. Eu achei isso brilhante, né? Porque, às vezes, os próprios investidores, eles se gabam, então vão se vangloriar pelo tanto de dados históricos que eles têm. Quando, na verdade, pelas próprias mudanças que acontecem ao longo do tempo, acaba fazendo com que a gente olhar muito pro passado possa não necessariamente trazer confiança sobre o que pode ser projetado no futuro. Porque já tá tão longe. Então, eu acho que tiveram vários momentos mindfuck, assim, que são completamente contra-intuitivos, sabe? Em que, pô, não é porque você tem uma base amostral, um espaço amostral muito grande de dados, que você vai tirar uma melhor conclusão por isso. Eu tenho uma frase muito boa que coisas inéditas acontecem a todo segundo, né? Eu anotei essa frase no meu bloco de notas. É, já era, perdeu. É muito boa essa frase, de fato. Mas, sobre o livro, ele me ganhou nas primeiras páginas. Porque eu tenho vários livros lá em casa. Porque o mais ganho hoje em dia é livro. Toda vez que eu chego aqui na empresa, tem uma caixa que enviaram, tá lá na mesa do Edu. Eu pergunto, é pra quem? Ele fala, é pra você. Eu abro, é livro. E eu não vou ter tempo na minha vida pra ler. Porque daqui a pouco a minha casa tá sofrerada de livro. Eu não levo pra casa um décimo dos livros que eu ganho. A maioria fica aqui na empresa, fica numa biblioteca, o pessoal lê, pode pegar. Porque não tem espaço pra isso. E eu abandono a maior parte dos livros que eu começo. Eu começo a ler, leio umas 20 páginas, eu falo, isso aqui não tá legal. E deixo e pego um outro. E esse livro, nas primeiras 20 páginas, já contou uma história pra mim que foi fenomenal. Que é a história do Ronald James Reid. Vocês pegaram essa parte no começo, né? Que ele coloca aqui no verbete do Wikipedia, que era um filantropo, investidor, faxineiro e frentista dos Estados Unidos da América. E por que ele conta essa história? E essa parte, pra mim, foi um insight sensacional sobre o mercado financeiro. Esse camarada, que vivia até os 92 anos, teve uma vida totalmente comum. Ele trabalhou como faxineiro, como frentista, consertou carros um tempo, comprou a sua casa, ficou vivo aos 50, não casou de novo. E aí, quando ele faleceu, que ele ficou famoso. Porque quando ele faleceu, viram que ele tinha um patrimônio de mais de 8 milhões de dólares. Nossa. E pouquíssima gente, né? Naquela época tinha esse patrimônio. Foi em 2014. Ele colocou que menos de 4 mil americanos que faleceram naquele ano, entre quase 3 milhões, tinham um patrimônio de mais de 8 milhões. E o Ronald Reid... E o Ronald... Trava a língua aqui. E o Ronald Reid, que era um faxineiro e frentista, era um desses caras. E tem muita gente com uma educação em Harvard, por exemplo, lá fora, que não consegue acumular um patrimônio nem próximo disso. E caras especializados, muitas vezes, em finanças. É o cara que faz economia, faz administração, vai trabalhar em grande empresa e mete os pés pelas mãos. Aí ele fala, em que outro mercado você consegue ver um faxineiro tendo uma performance melhor do que o especialista? Aí ele faz uma analogia sensacional. Ele diz assim, você nunca vai ver um faxineiro operando um coração melhor do que um cirurgião. Obviamente, não dá para isso acontecer. Você nunca vai ver um faxineiro projetando uma casa melhor do que um arquiteto. Ou fazendo uma bomba nuclear melhor do que um físico, do que um engenheiro. Agora você pode ver esse cara tendo um resultado no mercado financeiro melhor do que o de especialistas. Inclusive gente com prêmio Nobel. Ele conta uma hora no livro a história do pessoal da LTCM, muito rapidamente, né? Que era um fundo recheado de pessoal de Nobel. Os caras que criaram a fórmula Black & Scholes lá, de precificação de opções. Eles quebraram na crise da Rússia em 98. E esse cara não quebrou. Ele se aposentou muito rico. Então, de cara ele já mostra. Investimento não é só para quem é do mercado. É para todo mundo. Basta que você invista por tempo suficiente que o resultado vai vir. O que você vai fazer? O que você vai acontecer? Obrigado.